O senhor tem uma proposta na questão de emprego, que o senhor chamou de criação do Banco de Poupança, Emprego e Desenvolvimento Econômico da Juventude. O que é esse banco? Como funcionaria? Essa é a sua proposta para a área de emprego? Eu sempre pensei para o futuro com o pé no presente. Como candidato que fui a governadora, prefeito, sempre fazendo aqui em São Paulo a ideia do Anel Viário, que veio transformar-se mais tarde a Rodonel, do Aerotrem, como modal diferencial para a capital, que agora finalmente estão fazendo entre Ipiranga e São Mateus, entre M. Boimirim e Santo Amaro, entre São Judas e Vila Sônia, isso tudo dentro da capital. Tudo nós antevimos da necessidade, porque São Paulo está crescendo. Eram 3 mil veículos, quando eu falava, 3 milhões de veículos, quando eu falava disso tudo, hoje são 7 milhões de veículos. Então o Aerotrem veio para ficar. Graças a Deus e especialmente o presidente Lula, que agora assinou o acordo para a licitação ser realizada entre Rio e São Paulo. Graças a esse presidente visionário, visão do futuro, esse projeto sai do papel para se inserir definitivamente na sociedade. Definitivamente na sociedade. Então eu também observei que a juventude é muito pouco ajudada. Eu digo o jovem de 18 a 30 anos. Muitas vezes os governos sucessivamente pensam em ajudar a criança até a criança chegar ao básico, ao ensino médio e chegar ao ensino superior e acabou. Muito bem, nesta hora que a pessoa mais precisa, porque ela está formada ou se formando, eu pensei em criar um banco de desenvolvimento aos moldes ou na modalidade do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós teríamos ou o próprio BNDES pode ter uma carteira específica, ou criar sim um banco específico para a juventude. Por quê? Porque o governo federal pode muito bem ajudar esse segmento que mais precisa de ajuda, que é na hora que ele vai para o trabalho. Na hora que você leva um jovem, que leva aí 10, 15, 20 anos para se formar, se forma em dentista, em engenheiro, se forma em médico, se forma em advogado, aí chega na hora H, bom, vai para o mundo, cara. O camarada coitado, ele pega, não tenta sair do que não seja, ir para o mercado de trabalho, ser apenas um pequeno estagiário, ou vai ser um subempregado, ou simplesmente vai para as drogas, ou fica em casa. Então eu pensei de seguinte maneira, todo cidadão, todo estudante, formando, formado neste país, ao ter o seu diplomazinho, ele vai até o Banco Desenvolvimento da Juventude e lá encontrará um financiamento para a sua atividade. Vamos dar um exemplo clássico aqui. Se a pessoa se forma como dentista, com odontologia, ele vai montar um gabinete dentário, naturalmente. Precisa de cadeira, precisa das brocas, precisa de tudo. Muito bem. Quanto custa isso? 50 mil reais? Muito bem. Ele vai no banco, leva o projetinho e o banco vai financiá-lo. Imediatamente ele sai dali, tem o seu projeto pronto, ele vai nas empresas, compra o seu equipamento, o seu material e passa a ser o quê? Um profissional. Então o engenheiro também é a mesma coisa, vai montar o seu escritório, o advogado também, o médico, a sua clínica e assim sucessivamente todas as profissões. De sorte que nós estaremos criando as condições do trabalho profissional para aquela pessoa que se formou, onde o governo investiu nele, no ensino público, onde o pai gastou muito dinheiro com ele. Então ele já vai para o mercado de trabalho, imediatamente ele começa a ganhar dinheiro, ele entra então no mercado consumidor porque ele ganhando dinheiro, ele começa também a comprar o carro, comprar o seu apartamento, ter melhores condições de vida e também pagar tributos, pagar impostos. Ele passa então a dar à sociedade de volta a sua contribuição. Então nós teremos jovens, aos milhões, 10, 12 milhões de jovens, realmente empregadas e independentes. Porque se você for para o mercado de trabalho simplesmente, você vai ganhar muito pouco, desestimula, muitas vezes você não está vocacionado para aquilo e acaba não dando em nada. Então não podemos abandonar a esses que estão no auge da sua vida, no auge da juventude, com a sua forma e força para darem a sua contribuição e ver o governo. Bom, agora o problema é teu, meu amigo. Eu te dei quando você é criança e agora só vou te ajudar quando você for velhinho. Não, não é bom não. Por isso que eu tenho essa visão do futuro já. Obrigado.